Amigo velho, bote a preguiça pra um lado E vá lá em casa me fazer uma visita Nós não devemos viver assim afastados Porque a amizade é a coisa mais bonita E é bonita mesmo, né? Amizade é muito importante na vida de qualquer um Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui Olha essa foto que eu ganhei de um amigo Olha a data de 2010, agosto de 2010 Olha o partido bem novo E eu do lado dele Tá muito novo? Essa foto eu ganhei em 2010 Ganhei de presente desse amigo Vladimir Luiz Franco, grande amigo da dupla Eu conheci o Vladimir antes, em 2000, 2001 Na Guianuba da Canção, aqui em Sapucaia do Sul Cidade vizinha Depois ali a gente foi se falando Nos reencontramos em 2010 Em Campo Grande, numa tertulia Onde a gente foi tocar com Walter Moraes e o Paquito E a partir da linha a gente começou a se falar Praticamente quase todo dia Um bom dia Então é um grande amigo que a dupla conquistou Ficamos assim E até hoje faz parte da nossa vida aí Em 2018, quando nós gravamos o primeiro CD Ele esteve presente Colaborou Comprando vários CDs da gente Então a gente só tem a agradecer Por que eu estou falando de amizade, de amigos? É simples, os dias de hoje as coisas são tão difíceis De ver tantas pessoas discutindo A falta de amor A falta de empatia com as pessoas A falta de carinho Tá muito grande Então nada como a gente falar de uma amizade Uma amizade sincera, uma amizade bacana Como é essa que a gente tem com o Vladimir Nosso querido Vladimir Luiz Franco E essa amizade se estende também A nossos colegas músicos Ao nosso público Que nos acompanha na internet Aos nossos seguidores Que nos acompanham no Youtube Através das suas curtidas Seus compartilhamentos A gente agradece muito Esperamos encontrar vocês em breve Num evento, numa festa, num bar E abraçá-los pessoalmente E tocar e cantar pessoalmente pra vocês Muito obrigado Pelo carinho de sempre Um abraço a todos E viva a amizade Um abraço a todos